Pessoal, vejam aí, eu estou no meio da feira de gado da Statabeira Pernambuco, vejam aí os animais que tem disponíveis Olha, estou andando por aqui Beleza pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o joinha, curtam, compartilhem Beleza pessoal, aquela junta preta ali é oito mil Olha aí Beleza pessoal, oito mil aqui É isso aí Vem aí pessoal É isso aí, vamos lá, beleza Ginecí Titano